O opositor russo, Alexei Navalny, foi libertado e vai aguardar o recurso em casa, em Moscovo, depois de ter sido condenado a cinco anos de prisão por desvio de fundos. No entanto, Navalny, um dos maiores críticos à presidência de Vladimir Putin, está sujeito a fortes restrições de viagem. A libertação causou alguma surpresa. À saída, Navalny mostrou-se contente e agradecido a todos os que o apoiaram. Quero agradecer a todos os que nos apoiaram, a todos os que participaram nas manifestações, de ontem à noite, na Praça Maneja, em Moscovo e em outros locais. O que aconteceu hoje foi algo sem precedentes no sistema judicial russo. Navalny foi condenado na cidade de Kirov por alegadamente ter desviado cerca de 400 mil euros de uma empresa pública quando era conselheiro do governador da região. Para a maioria dos simpatizantes da oposição, trata-se de um processo político. Na noite de quinta-feira, em várias cidades de Rússia, organizaram-se manifestações de apoio a Navalny. Alguns protestos degeneraram em confrontos com a polícia, que deteve cerca de 200 pessoas. Os Estados Unidos e a União Europeia já se mostraram preocupados com o processo de Navalny.